A questão da formação dos nossos recursos já com mais idade, não é? As pessoas que durante o período em que na escola e em idade escolar não puderam ter as certificações e poderiam frequentar, às calhar, a escola durante o tempo que deveriam ter frequentado, a validação, a certificação das competências que estas pessoas, entretanto, foram adquirindo ao longo da vida nos sucessivos trabalhos por onde passaram, nas funções que desempenharam, são competências que temos que valorizar. Digamos que o âmbito de abrangência do Centro de Qualifica que temos em Cascais, que está assediado na escola de Sérgio Estoril, vai ter neste momento em funcionamento, este grupo começa hoje da certificação do 6º ano, do 2º ciclo, amanhã começará um outro grupo do 3º ciclo, portanto, que a certificação visa concluir o 9º ano, teremos depois, a seguir, um do 12º ano, de ensino secundário, e um outro de ensino secundário, mas em modalidade online. Nós definimos para este mandato duas prioridades, uma é a cultura, outra é a educação, e, portanto, o que estamos a fazer aqui é cumprir o nosso mandato, cumprir aquele que é o designo que queremos para a freguesia, que é, quanto maior formação estiverem os nossos adultos, ou os nossos jovens adultos, melhor será a vida de todos. Há estudos que indicam que, quanto maior for a formação dos pais, maior é o sucesso dos seus filhos e dos alunos nas escolas. Portanto, é esse caminho que temos que fazer, e é esse caminho que queremos continuar a fazer, é de dar ferramentas às pessoas que vivem e trabalham na nossa freguesia, para que possam ser mais felizes. O Qualifica é um programa de âmbito nacional, em que no Conselho de Cascais temos, portanto, o Centro Qualifica, que funciona no Liceu, na Escola Secundária de São João de Estoril. No primeiro momento, o Ministério da Educação, digamos, não validou a criação de um 2º Centro Qualifica, mas permitiu que pudesse haver uma extensão do Centro Qualifica de São João de Estoril à freguesia de São Domingos de Rana. O objetivo é possibilitar que todas as pessoas aumentem o seu nível de formação, de certificação, para que isso também seja uma ferramenta que lhes possibilite progredir naquilo que são as suas profissões e, simultaneamente, ser também inspirador para gerações mais jovens. E, portanto, agradecer às 120 pessoas que estão inscritas e que participaram neste primeiro ciclo, que decorre até maio. Em setembro teremos um segundo ciclo e assim sucessivamente. E essa é a nossa missão, é criar essas oportunidades a todos os munícipes. Amém.